Pessoal, vocês ficaram sabendo, lembram que esses dias atrás que teve a rebelião lá na cidade de Baeti, em que na mesma noite incendiaram lá o estacionamento dos veículos apreendidos na cidade de Japira? Então trago pra você uma atualização agora sobre esse crime que aconteceu em Japira. Os autores foram presos. Coloca na tela aí as imagens, produção por gentileza, pra você que acompanha aqui o nosso programa Tribuna NPTV. Olha aí ó, pra você que tá acompanhando a notícia no programa Tribuna NPTV, você vai receber todos os detalhes aqui agora no nosso programa. Gente, olha só o que fizeram lá na cidade de Japira, meteram fogo lá no estacionamento dos carros apreendidos e olha só o trabalhão que deu prejuízo danado. E tá vendo essas drogas aí? Você vai entender agora. Hoje, inclusive, preste bem atenção pra você que acompanha o nosso programa Tribuna NPTV, trazemos todos os detalhes. Nesse dia 1º de julho, policiais e militares realizavam diligências aí com a Agência Local de Inteligência, a fim de apurar denúncias acerca dos autores do incêndio criminoso no pátio do destacamento policial militar de Japira no último dia 22 de junho, que danificou diversos veículos apreendidos. Por volta das 10 horas e 15 minutos, os policiais deslocaram até a rua Presidente Wenceslau, na residência de um dos suspeitos, onde, em averiguação, um indivíduo de 24 anos na presença de sua mãe confessou o crime e indicou quem seria o seu comparsa, esse sendo aí um menor de idade já conhecido no meio policial pela prática do comércio de drogas. No outro endereço, lá na rua Gerson e Leite dos Santos, o menor foi encontrado e também confessou aí a participação no crime do incêndio. E também no seu quarto foi encontrado 23 unidades de substâncias entorpecentes, conhecido como êxtase. Ambos receberam voz de prisão e foram encaminhados aí até a delegacia de polícia civil para as demais providências. Tá aí pra você mais uma notícia no nosso programa Tribuna NPTV.